O que é o Clube de Folha Seca? O Clube de Folha Seca não me mandou ainda, mas eu fechei o contrato, já assinei, vai ser um IGP, são duas lutas numa noite. E conforme for, a gente ainda está em negociação para eu lutar na Croácia, eu já ficar de hereto lá e lutar um outro evento na Croácia, que vai ser a data perto, bem próxima da outra. Pô, a tua carreira está legal, né? Na última luta, você estava falando aqui do XL, aquela luta que foi uma luta dura, né? Você acabou tomando um chute no joelho e fraturou o joelho. Quanto é um pouco dessa história aí? Eu fraturei o perônio, que na verdade, na semana da luta, eu estourei o joelho, faltando três dias para a luta. Aí eu não ia nem lutar, só que como foi em campos, eu queria lutar em campos, eu sou do Rio, mas eu estou aqui tem três anos, eu queria lutar aqui, o pessoal botando uma pilha e tal, eu tasquei ele em uma joelheira e parti para dentro. Todo mundo conferiu lá no XCOM. É, isso aí. Aí eu tomei o slow kick no joelho, na altura do joelho e fraturei o perônio, entendeu? Aí fui obrigado a fazer uma cirurgia e tal, recuperei agora, voltei já aos treinos e já fechei essa outra luta aí para a Europa. Pô, não, vamos estar acompanhando a tua carreira aí, quer agradecer ao patrocinador, melhorou a vida de patrocinador de lá para cá? Deu uma, deu uma, assim, poxa, deu uma melhora. Eu quero agradecer a Hangway, que é o que me dá apoio sempre, é isso aí. E, e mesmo só, só que vem me dar o apoio mesmo legal, é essa empresa que é a Hangway. E tem uns outros contratos aí que a gente está para fechar e tudo com, posso falar? Pode? Com a pódio e tal, mas que não é dando a si nem nada. Vamos nos pódios lá do Adorman Pred, Jorge? Vale a pena, hein? Campeão, fez um lutaço. É isso aí, dá para fechar algo com ele e tudo, mas a gente ainda não sentou e não assinou nada. Ah, com certeza vai dar certo, conheço a galera lá. Pô, Leandro, prazer falar contigo aí, investindo no Leandro aqui, ó, vai levar a marca para Portugal, para a Croácia. Grande fenômeno da Nova União e levando o nome do patrocinador lá para fora, Leandro. Valeu, cara. Parabéns aí. Paulo Jesus aqui no Clube Folha Seca, no Campus Fight. O Clube Folha Seca, no Clube Folha Seca, no Campus Fight.